Olha, atenção, atenção, como convencer 100 profissionais da música a cantar junto com você? Tem 100 ali te olhando e você tem que levantar a galera. A Judite aqui não consegue levantar 3. Tem um que gosta, às vezes o outro fica meio assim. Algumas vezes ela conseguiu, algumas vezes. Olha, esse é o desafio que 60 candidatos vão encarar a partir de hoje aqui na Record TV. É a estreia do novo reality, Canta Comigo, que estreia daqui a pouco, logo depois do Jornal da Record. Vamos ver um trechinho desse novo programa que estreia hoje à noite aqui na Record. Aqui não tem luz, equipamentos de som, instrumentos. Então o que faz o público parar e assistir o show desse grupo? Você tem que vir aqui e cantar o que você precisa cantar. E quem gostar vai parar. Nala é cantora de rua e agora faz parte dos jurados do novo reality da TV Record, o Canta Comigo. Ela sabe como é difícil conquistar os fãs. A gente precisa emocionar o público para ele parar para nos ver. E é a mesma questão aqui. No programa, os 60 candidatos precisam provar que tem domínio da voz e presença de palco. São 10 participantes em cada eliminatória. A disputa para acender todas as luzes do painel é acirrada, porque a cada edição apenas dois competidores seguem no programa. Essa é a visão que o participante tem dos jurados quando pisa no palco. Dá para ver 100 profissionais. Mas essa não é a única preocupação do candidato. Aqui, ele tem que animar os jurados. E mais, ocupar todo o espaço do palco e também conquistar o público. E claro, fazer todo mundo cantar. Você tem que caminhar, contar, cantar a sua história naquele pedaço de palco e mostrar para as pessoas que o palco é seu. Não basta o timbre de voz bacana. A pessoa tem que ter uma performance do palco e fazer com que eles se levantem para cantar junto com ele que está sozinho no palco. Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros, só levanta e acende o painel para o participante que tem atitude. Você pode até ter um problema, mas se você tiver a presença de palco, se você tiver a sacada de até fazer isso não aparecer, Para mim, isso é um ponto muito mais importante. Com mais de 40 anos de experiência na música, o cantor Giliard está animado com o que viu no palco do Canta Comigo. Está muito bom aqui. O nível vai ser difícil a gente escolher. Eu tenho certeza que este programa vai te conquistar. Canta! Canta! Tá aí, minha gente. Canta comigo! Que susto! Vai, vai. O Gugu fazendo. Canta comigo! Canta! 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 Nós estamos há uma semana fazendo isso. Canta! Canta comigo! Canta! Canta! Vamos lá. Fabiola, se você fosse escolher uma música para cantar lá no Canta Comigo, qual você escolheria? Ah, aquela música da... esqueci. Da Pitch. Da Pitch, vai. Canta um pedacinho. Eu não sei cantar, eu estou rouca. É... Eu vou... Equalizar você. Agora eu não sei o resto da letra. Numa frequência que só a gente sabe. Você, Lumbinho. Ela é o morango aqui do Nordeste. Eu não sei, mas eu sou o Cama da Peste. Era a Judite que ia cantar essa música. Olha, eu cantaria... Olha aí, olha. Essa música é linda, cara. Sabe qual que eu cantaria? E eu queria que o público levantasse assim, não canta comigo assim. Menina, como é que eu pude te amar agora? Olha, hein? Te carreguei no colo, menina. Fala a baixa, Judite. Eu deixei pra te dormir... Renato. Oi, o Renato do Chão. Oi, o Renato do Chão. Oh, o Renato do Chão. O Renato do Chão. Juditezinha, você vai. Daniel! Tô apaixonado. Daniel, vai. Que estou apaixonado. Que esse amor é tão grande. Vocês estão querendo se inscrever, ó? Que estou apaixonado. Não vai levantar? Não vai vibrar? Canta junto? Vai! Levanta, bebê! Ah, vocês estão tudo... Vocês estão muito acertos! Ele é discante com ele? Eu gostei, eu gostei! Paixona, só e sempre... Você a todo instante... Boa!